E a gente já começa a semana falando do seguinte, que o SBT Interior também tem o compromisso com você que está em casa, além de todo o compromisso que a gente tem de te passar informação, de cuidar da sua família, de ter todas as notícias em tempo real no jornal para você, a gente tem um compromisso de ajudar também a todo mundo ter um voto consciente. Né, gente? É importantíssimo isso. E é nosso dever também te ajudar. Por isso, até as eleições vocês terão a oportunidade de conhecer melhor os nossos pré-candidatos, tanto aqui no SBT e você, quanto no nosso jornal, enfim, em toda a nossa programação. Ok? Então, dá uma olhadinha só, porque nessa sexta-feira aqui teve entrevista exclusiva. É, eu entrevistei nessa sexta, a gente recebeu aqui no SBT Interior, com exclusividade, o pré-candidato ao governo do Estado, João Dória. E o nosso papo foi sobre felicidade e qualidade de vida. Então, vamos ver. João, você sabia que o SBT Interior tem um programa muito bacana chamado Movimento Ser Feliz? Que é um movimento que a gente valoriza os melhores momentos da nossa vida, os momentos de felicidade, independente de classe social, financeira, etc. E nesses vídeos que a gente faz, a gente mostra crianças brincando na chuva, a chegar em casa, tomar um banho quentinho, gostoso, comer um pão de queijo. São momentos de felicidade, não são? O que é que te faz feliz, João? Está ao lado da minha família. Mira, eu amo muito minha família, a Bia, são 26 anos de casamento, o Johnny, que é o meu filho mais velho, o Felipe e a Carolina. Eu tenho um filho de 23 anos, o Felipe que tem 16 e a Carolina que vai fazer 16 anos, o Felipe vai fazer 17 na semana que vem. Então, é tão raro para mim estar ao lado da família, que quando eu fico com eles, é o meu grande momento de felicidade. Você consegue curtir todos esses momentos ao lado deles? Ainda que poucos, eu consigo. Por isso é que me traz muita felicidade. Há pessoas que têm essa felicidade com mais intensidade, que podem ter. Pela natureza daquilo que eu faço, eu tenho pouco tempo de convívio com a família. Então, conviver com eles é a razão de muita felicidade. Eu incluo também o meu irmão, Raul, meu irmão mais novo, e a família do meu irmão, que também, sempre que estamos juntos, é um momento de muita felicidade. Aliás, recomendo para vocês que estão nos assistindo aqui, você que tem irmão, que tem... Eu já não tenho pai, não tenho mãe, infelizmente, mas abrace muito a sua família, porque o dia que você não tiver vai fazer falta. Então, fique junto, ame a sua família, seja carinhoso, o máximo que você puder, vai fazer bem. E você falando isso, mostra uma lição que a vida traz para a gente, né? Eu também já não tenho minha mãe, então eu fico pensando, quanto mais eu poderia ter feito com ela. Essas lições que a vida traz para a gente todo dia, esses aprendizados, né? O tanto que a gente pode fazer pelo outro, enxergar novos horizontes. Qual a lição da tua vida pessoal que você levou para a tua vida profissional? Mira, primeiro, respeitar a família. Depois, nunca perder a humildade. Eu aprendi com o meu pai e também com a minha mãe. Nós tivemos uma vida sofrida. Saímos de muito para quase nada, por força de uma situação política. Meu pai foi caçado pelo golpe de 64 e foi exilado. Ficou 10 anos longe do Brasil por força dessa caçação da ditadura militar. Então, nós perdemos tudo. Meu pai, que foi um migrante baiano, que veio para São Paulo com dificuldade, trabalhou, conquistou, enriqueceu e depois perdeu tudo, porque 10 anos de exílio foi o tempo de consumir tudo aquilo que ele havia conquistado. Foi aí que tivemos a grande lição da humildade. O dinheiro não é referência. Sem ela, a gente não consegue. Referência é o que você tem dentro do seu coração, é a sua espiritualidade, são as suas orações e a família. Porque isso não tem preço. Não mesmo. Não tem preço. Demais. E, Dória, eu sei que você é uma pessoa muito positiva. Você, sempre que eu vejo você falando. Muito otimista também. Muito otimista, positivo, gosta de falar sobre as boas intenções em todos os seus discursos. Eu queria saber qual é a palavra que não entra no teu vocabulário de jeito nenhum, que você evita, que você fala, não, essa palavra não é legal, eu evito ter no meu dia a dia. É uma expressão, não vai dar. Não existe no meu vocabulário, não vai dar. Aliás, é só falar para mim que não vai dar, que eu vou trabalhar para dar. Eu sou otimista, determinado, talvez até pela minha formação, pela educação, um pouco pelo signo, eu sou sagitariano. Então, tudo na vida, eu tenho crenças e tenho sonhos e tenho objetivos. Eu persigo muito esses objetivos. E até, tenho que te confessar, eu fico satisfeito quando alguém diz que não vai dar certo, não vai funcionar. Se eu tenho, mira, a convicção de que aquilo vai dar certo, quando alguém me diz que não vai dar, sabe o que é isso para mim? Combustível. Eu aumento o meu ímpeto, a vontade, para exatamente alcançar o resultado e dizer para aquela pessoa, está vendo? Com força, com determinação, com trabalho, você alcança, você chega lá. Nunca desista do seu sonho. Muito bom. E a palavra que sempre está presente no seu dia a dia? Uma palavra positiva que você gosta, que te faz bem. É quase um mantra, vai? Você tem isso? Tem. Deus. Eu sou católico, faço as minhas orações duas vezes ao dia, gosto de fazer, até porque aprendi isso num momento difícil na nossa vida com a minha mãe, depois também com a minha avó. Então, Deus, em todos os momentos eu sempre penso para agradecer, para pedir, para me dar sempre luz, me dar equilíbrio, me dar serenidade, me dar força e me dar saúde. E peço o mesmo para a minha família e para os meus amigos. Muito bem. E a gente pode considerar que essas suas orações fazem parte de um ritual diário seu? Ou você tem mais alguma coisa que você faz para as coisas darem certo? Aqui nós estamos fazendo uma sessão de psicoterapia. Vamos lá, vamos lá. Porque eu nunca tratei sobre isso. Mas sim, não vou deixar de falar a verdade para você. Sim, é um rito. Eu durmo muito pouco, normalmente três, três horas e meia, no limite quatro horas por noite. Há muitos anos que eu faço isso, muito pouco. Aliás, nem recomendo que as pessoas sigam esse exemplo. É que eu me disciplinei para dormir pouco e faço isso, portanto, há muitos anos e não sofro em função disso. Eu também não bebo, não fumo, tenho boa alimentação, faço exercícios, mas tudo isso, aliás, compõe um conjunto de ritos, como você colocou. Oração é rito. Então, toda manhã eu faço a minha oração, antes de dormir eu faço a oração, depois da oração eu ainda faço um pouquinho de respiratória yoga, porque isso aumenta a sua sensação de relaxamento e melhora o meu sono e mais rapidamente também. Eu durmo bem exatamente porque faço um pouco desse rito. E para a gente encerrar, João, dentro de tudo isso que você faz, essa sua positividade, você acha que tudo isso é um combustível também e é legal passar para as pessoas? Porque a gente, às vezes, tem medo do futuro, né? Uma incerteza, incerteza profissional, incerteza se está tudo bem com a família, nós, mães, né? As mães que estão em casa. Ah, e será que está tudo bem com os meninos na escola? Será que todo mundo chegou bem? Você, como pai de família, também tem essa preocupação. As orações, a positividade, tudo isso é um combustível para a gente ter fé no futuro? Sim. Que tudo vai dar certo? Sim, a resposta é sim. Ajuda você, inclusive, a ser mais positivo até nas suas próprias crenças. Eu sempre tenho a sensação de que a minha família está bem, meus amigos estão bem, que o futuro será melhor, que o Brasil será um país melhor, que São Paulo será melhor. Eu sempre penso pelo lado positivo. O preço é igual. Então, é muito melhor você ser positivo do que você ficar sempre agourento. Não vai dar certo, está ruim, vai ser pior, amanhã aquela pessoa não vale, não presta. Seja positivo, até no olhar e na compreensão das pessoas. Olha o lado bom, todo mundo tem um lado bom. Todas as coisas têm o seu lado bom. Então, é melhor. Sabe por quê? Você dorme melhor também. Você enxerga as coisas de uma forma mais positiva. Com isso, você aumenta a sua determinação para alcançar os seus objetivos. Olha, Mira, você sabe que eu trabalhei em televisão 25 anos. Como você também, há muitos anos que você faz televisão. Aqui no SBT já fez em outra emissora também. Eu entrevistei milhares de pessoas. Mais de 3.800 pessoas eu entrevistei ao longo da minha vida. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu entrevistei, nenhuma era pessimista. Eu nunca entrevistei uma pessoa de sucesso que fosse pessimista. Então, eu sempre tomei o exemplo dessas pessoas de confiança, determinação, autoconfiança, para servir de exemplo para mim também. Bom, se essas pessoas são bem-sucedidas, superaram dificuldades também. Essa é outra lição. Não tem nenhuma pessoa bem-sucedida que não tenha tido percalço. Sem desistir, né? E que não desistiu. Exatamente. Porque ela caiu, machucou, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. E assim é a história dos grandes atletas, dos grandes empresários, das grandes mulheres, dos grandes escritores. Todos aqueles que fizeram sucesso e fazem nas suas atividades, já passaram por dificuldades, mas tiveram perseverança, determinação e fé para vencer. Está vendo? Uma das fórmulas da felicidade. E é mesmo. E por que não, né? E é mesmo. Um prazer te receber aqui no nosso interior, no SBT e você. Sucesso. Obrigado. Para você também, Miriam. Muito obrigada pelo seu tempo. Valeu. Para você também. Tchau. Tchau.